VIVENDO E APRENDENDO NESSE MUNDO É SÓ ATRASO COMO DIZE O J.P. Tó só sei que pilantra é mato Realidade ou fato? Essa a questão Mais um aprendizado Pra viver nesse mundão Trobei os garotão Olhei de um por um Vivei na vida louca Agora é comum Não desejo pra nenhum Vivei nas correrias Junto com a madrugada Vem a agonia O carinho da família É a coisa mais importante Com o tempo mudou Aprendeu ser arrogante Da quebra ficou distante Dos irmão se esqueceu Minha parte aqui eu faço Sei que errado não sou eu Pra quem favoreceu Favela ou sistema Costumou tá de pinote Mas me disse vale a pena Aqui mais um poema Tem quem desacredita Não gosta do meu tempo Por conta de torcida É nenhuma segue a vida Só não posso parar E distante dos olhos O brosso O bagulho não me há Só Deus pra nos julgar Enquanto isso vou vivendo O naiva é de favela E se pata no veneno Uma loucura Jão vai vendo O respeito é pra quem merece Até de longe nós enxerga Os que fortalece É os monstrão Em prol do rap Transparência além do som Um rolê pra distrair Fechazão com sangue bom Demonstrando o nosso dom Os pilantra ficou de cara Na fé nas bolas Outros problema virou fumaça Sossega que tá massa Na humilde meu querido Que Deus me proteja E livre dos inimigos Sentimento bandido Por aqui tão mais que firme E se a guerra chamou Possa crê ninguém desiste O malandro aqui persiste E assim vamos vivendo Um beijo daquela gata Eu amenizo o sofrimento Eu e meus pensamento Por aqui sempre rimando Falou deixa eu ir Que o rolê tá me chamando É vivendo e aprendendo Indistante dos insetos Independente da inveja Nós corre pelo certo Firmão sempre esperto Ligeiro e extintoso A vida é cabulosa E nós é cabuloso É vivendo e aprendendo Distante dos insetos Independente da inveja Nós corre pelo certo Firmão sempre esperto Ligeiro e extintoso A vida é cabulosa E nós é cabuloso O papo já foi dado Tamo junto LP Engatilhei a rima Pra quem quer desmerecer Enquanto você vê Que nossa luta não para Os contra só vacila E não acrescenta em nada A nossa cara é viver na calma Mas não parar Porque atividade vem sempre pra me chamar Vai ver que pra vencer É preciso de um bom corre Melhor que a vida do crime O plano maior que um revolve A tempo que nada resolve Muito se envolve pra fazer diária A vida não quer que desdrobe Eu bato de frente Eu morro sem nada Mas nós acostumamos da aula Eu não me envolvi mas também não morri Pelo contrário nós tá no mudão Vivendo melhor que milhares aí Um plano bolado Um dia suado E um baseado pra tranquilizar Enquanto a inveja tá matando o monte Nossa caminhada vai continuar O rap vai te encontrar Em qualquer lugar é só um fico esperto Inseto rasteja no pé É assim que é e nós tá pelo certo É vivendo e aprendendo Distante dos insetos Independente da inveja Nós corre pelo certo Firmão sempre esperto Ligeiro e extintoso A vida é cabulosa E nós é cabuloso É vivendo e aprendendo Distante dos insetos Independente da inveja Nós corre pelo certo Firmão sempre esperto Ligeiro e extintoso A vida é cabulosa E nós é cabuloso Então segundo sininho E você vai ter que ver com água e extintoso Ligeiro e extintoso A CIDADE NO BRASIL